Água de Cheiro, uma marca 100% brasileira. A Água de Cheiro ganhou vida em 1976 em Belo Horizonte. Iniciou no mercado como uma pequena perfumaria de rua, mas rapidamente tomou força e em apenas 4 anos já possuía uma rede de 45 lojas espalhadas em Minas Gerais. O crescimento foi rápido e logo a marca se tornou pioneira no mercado de franquias de beleza e perfumaria no país. Em novembro de 2016, a marca foi arrematada e passou a integrar o Grupo Narsana como mais uma empresa de sucesso no ramo de perfumaria e beleza. No Brasil, o Grupo Narsana é composto por mais de 12 empresas. São diversos segmentos envolvidos, entre distribuição, fabricação, desenvolvimento de marcas e varejo de produtos de beleza nos segmentos de luxo, seletivo, semi-prestígio, massivo e profissional. As atividades do Grupo abrangem mais de 50 marcas nacionais e internacionais, entre perfumes, cosméticos e até alimentício. São marcas próprias, licenciadas e representadas com exclusividade. Após muito estudo e planejamento, iniciou-se a nova era da água de cheiro, com uma nova identidade visual, novo posicionamento e novos valores. Seu novo visual trouxe uma gota sobreposta como símbolo, a externa representando a água e sua estrutura como corpo, já a interna como essência, cheiro e perfume. Sua assinatura é beleza brasileira, reafirmando sua nacionalidade e seu compromisso com a beleza simples e pura. A água de cheiro reconhece o Brasil como um país multicultural, onde diversas raças e crenças se misturam. Reconhece que o consumidor busca opções de produtos e marcas de acordo com o seu momento de vida. E então, questiona. Para que querer ser somente um se você já é um pouco de tudo? Para que querer encaixar se o melhor é ficar à vontade? Qual sua cor preferida? É rosa, azul ou amarelo? E o seu estilo musical? Pop, rock, funk ou sertanejo? Que estilo você tem? Gordo, magro, mais cheinho, seios grandes ou bumbum pequeno? Qual sua idade, seus planos e seus objetivos? Não importa, para a água de cheiro somos todos iguais. A marca valoriza o direito à beleza. Perfumes e cosméticos de qualidade a um preço acessível para que todos se sintam pertencentes e confiantes. Entende a relevância da perfumaria que fragrâncias são importantes para a autoestima do brasileiro. O cuidado pessoal reforça a confiança, um símbolo de expressão e um ícone de glamour. Eleva a autoestima e está associado à conquista e à atração. O que importa é isso. Sentir, sentir que tem o poder de escolha, o cheiro daquele perfume que lembra um momento especial. A qualidade na sua pele, que também pode comprar aquele produto importado. Pode se sentir. Pode se sentir pertencente com a variedade de produtos que contemplam todos os consumidores. Pode sentir identificação, pois não é preciso abrir mão de qualidade por conta do preço que pode pagar. Pode sentir liberdade de autoexpressão, com a ampla gama de perfumes amados, memoráveis e encantadores. E assim, se sentir notado. Este período ainda curto no novo grupo foi renovador. Já são mais de 30 lançamentos dentro da água de cheiro e multimarcas. Inclusão de novas categorias ao portfólio e de ícones da marca. O relançamento do ícone Absinto marcou o novo momento. Com nova embalagem, mais moderno e em linha com o conceito criado há mais de 30 anos, a fragrância segue como carro-chefe da rede. O lançamento de Everlast Street Fighter marcou história, tornando a marca reconhecida internacionalmente. O projeto pioneiro no mundo geek atingiu o público jovem e a participação da rede no maior evento geek do mundo. A Comic Con Experience. Fazendo com que milhões de pessoas tivessem contato com a água de cheiro de forma direta ou indireta. Foi retomado o investimento em TV aberta nacional através das mais de mil inserções em uma das principais emissoras de TV do Brasil, o SBT. Um novo visual de loja e quiosque foi desenvolvido e está sendo implementado. Foram inauguradas inúmeras operações em diversas regiões do Brasil. Houve parcerias com grandes veículos de comunicação e grandes eventos, como o programa Canta Comigo na Record, Lollapalooza, Comic Con Experience, Editora Abril e as rádios Top e Kiss FM. A marca se desenvolveu nas redes sociais através de ativações constantes, conquistando um crescimento de mais de 400% de seguidores só no Instagram. No primeiro semestre de 2019, foi identificado, em relação ao mesmo período do ano anterior, um crescimento de 87,8% do faturamento bruto, de 16,6% no ticket médio de compra, de 16,1% na venda de peças por atendimento e 77% de itens vendidos. A média é de um produto vendido a cada 3 minutos e de um cliente por compra a cada 6 minutos. A Água de Cheiro tem investido cada vez mais em ferramentas e treinamentos para fortalecimento da marca e evolução conjunta com os franqueados. O propósito se mantém em levar seus produtos a todo o território nacional e escrever um capítulo novo na história do mercado de beleza do Brasil. Água de Cheiro. Beleza Brasileira. Hashtag pode se sentir. Hashtag beleza brasileira.